Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer aqui a resenha dos Swats, né? Dessa coleção aqui, né? São muitos vidrinhos, meus amores, não mudam? Essa coleção aqui da Novo Toque, que é o poder da sedução, que eu já tenho recebido os dela aqui no canal E tá aqui em cima nos iCarts pra vocês conferirem, se você ainda não assistiu, vai lá e deixa o seu comentário Lá no meu Instagram também tem fotinhos, cada dia eu tô postando uma foto diferente desses vidrinhos aqui maravilhosos E o que eu tenho pra falar a vocês um pouquinho sobre a marca? A marca foi crescendo, né? Aos pouquinhos, como todas as marcas do Brasil, né? Ela agora está com o pincel flat, olhem O pincel dela é bem grande, flat, que é uma novidade da marca Eu ainda tenho vidrinhos bem antigos aqui, que é com o pincel normal Então, essa coleção aqui são compostos por 10 vidrinhos Sendo 8 cores cremosas 8 cores cremosas, 7 delas são nudes Em tonalidades e com fundos diferentes, que são essas 7 cores aqui Esse rosa com fundo violeta, essa cor maravilhosa, que a gente não sabe se é rosa ou se é violeta Que também aqui no rosto, que é uma cor maravilhosa Pra mim é uma das mais lendas da coleção Esse vermelho divo divino, que é um esmalte citilante Que tem uma cobertura extremamente maravilhosa E esse aqui, que é um mate, semi-mate Pra mim ele é semi-mate, mas pra outras pessoas são mates Ok? Então, ela é composta por esses 10 vidrinhos que eu acabei de mostrar a vocês Aí no vídeo vocês vão ver direitinho as cores De cada um, o nome, tudo direitinho, eu especifiquei tudo bem direitinho O pincel é flat, que nem falei pra vocês A duração deles É uma duração muito boa Dura nas minhas unhas que eu trabalho Eu lavo osso, eu tenho filhos Eu tenho uma vida totalmente normal Igual a qualquer dona de cara e ainda trabalho fora Eles duram em médias Uma semana, uma semana e meia na minha unha Só que, quem me conhece sabe que eu nunca chego a ficar totalmente com esmalte nesse tempo todo Então, e se você quiser saber Como ficou essas belezuras aqui nas minhas unhas Tá bom? É só continuar assistindo esse vídeo E desde já já deixar aí seu like pra mim Comenta aí embaixo o que você tá achando Tá bom? E se não é inscrito no canal, se inscreve e venha fazer parte da minha família de gatonas De maravilhosas Que estamos chegando a 1k Falta apenas duas pessoas a última vez que eu olhei E acredito que quando esse vídeo entre já vai ter batido esse recorde E em breve eu vou trazer muitas novidades aqui pra vocês Ok? Então acompanhe todos os suados e deixe aí também nos comentários qual é a cor preferida da coleção nas suas unhas E em breve vai ter outros lançamentos E também não esquece de me seguir lá no Instagram Que é onde eu posto cada dia uma unha diferente Porque eu sou dessas e já estou postando essa coleção inteira E em breve vai ter muito mais Esse é o Charme Ele é um nude com fundo acinzentado E uma das cores mais bonita da coleção Cobriu com duas camadas Esse é o Arrepio É o nude mais clarinho da coleção Com fundo rosado e cobriu com três camadas Esse é o mistério Uma das minhas cores preferidas da coleção Cobriu com duas camadas Tem esse fundo acinzentado e tem esse fundo acinzentado com leve ponto lilás Esse é o Olhar Fatal Tem cobertura mate Tem essa cor incrível Uma sala e cobriu apenas com duas camadas também Esse é o Beijo É o Citilante da coleção Tem esse fundinho vermelho cereja Uma cor muito incrível Cobriu com duas camadas Esse é o Doce Desejo Tem esse fundinho levemente cinza Puxado por branco Uma cor muito incrível Cor de chocolate e cobriu com três camadas Esse é o Fantasia É a cor mais diferente da coleção Tem esse fundo telha Meio marrom, meio vermelho E cobriu com duas camadas também Esse é o Tentação É o nude acinzentado com leve fundinho marrom Cobriu com duas camadas também E esse é o Paixão É a cor que eu mais amei da coleção Cobriu com duas camadas Tem esse fundo rosado maravilhoso Que combina com tudo E agora é o João E agora é o Salvador E agora é o Diogo E agora é o que eu mais amei da coreção